Da Tua Majestade, para juntar-me a canção do céu Abre os meus olhos pra ver a beleza da Tua Majestade Para juntar-me a canção do céu Abre os meus olhos pra ver a beleza da Tua Majestade Para juntar-me a canção do céu Ao redor do trono santo, milhões de anjos cantam Santo, Tu és Santo, Tu és Santo, Tu és Santo Abre os meus olhos pra ver a beleza da Tua Majestade Para juntar-me a canção do céu Abre os meus olhos pra ver a beleza da Tua Majestade Para juntar-me a canção do céu Ao redor do trono santo, milhões de anjos cantam Santo, Tu és Santo, Tu és Santo, Tu és Santo Ao redor do trono santo, milhões de anjos cantam Ao santo, Tu és Santo, Tu és Santo Vejo o Senhor, Senhor, assentado Sobre o trono, e a obra do santo, este o teu corpo Vejo o Senhor, assentado Sobre o trono, e a obra do santo, este o teu corpo O Senhor, assentado Sobre o trono, e a obra do santo, este o teu corpo Ao redor do trono santo, milhões de anjos cantam Santo, Tu és Santo, Tu és Santo, Tu és Santo Ao redor do trono santo, milhões de anjos cantam Santo, Tu és Santo, Tu és Santo, Tu és Santo Ao redor do trono são Milhões de anjos cantam Santo, tu és santo Tu és santo Tu és santo Abre os meus olhos pra ver a beleza Da tua majestade Para juntar-me a canção do sol Abre os meus olhos pra ver a beleza Da tua majestade Para juntar-me a canção do sol Abre os meus olhos pra ver a beleza Da tua majestade Para juntar-me a canção do sol Todo esse povo marchar no poder Eu quero ver, quero ver Todo esse povo marchar no poder Oh, glória Aleluia Ele me chamou, foi pra marchar Oh, glória, Jesus Aleluia Glória a Deus Ele conta com você marchando na terra Jeová Jeová vai fazer Todo esse povo marchar no poder Eu quero ver, quero ver Todo esse povo marchar no poder Jeová está aqui Ele mesmo já está Ele é o grande general Ele é o grande general Leão da tribo de Judá Se você está cansado Ele vai te renovar Abre bem a tua boca E com a festa Agora eu quero ver Eu quero ver Quero ver Todo esse povo marchar no poder Jeová é quem vai fazer Todo esse povo marchar no poder Eu quero ver, quero ver Todo esse povo marchar no poder Mas Jeová é quem vai fazer Todo esse povo marchar no poder Se Jesus abrir aqui Nossos olhos espirituais Nós iremos contemplar Vários seres celestiais Todos eles estão aqui Eu creio Prontos para a batalha E a ordem A ordem já foi dada Pelo grande Jeová Eu quero ver A ordem foi dada Olha o grande guerreando Aí dentro da tua casa Quebrando toda corrente Toda prisão Toda algembara Eu quero ver Quero ver Todo esse povo marchar no poder Mas Jeová é quem vai fazer Todo esse povo marchar no poder Aleluia É um pezinho atrás do outro Machão Em frente Em frente Porque o nosso alvo é lá Aleluia Aleluia O nosso alvo é o céu Então marcha Então marcha Então marcha Então marcha Glória a Deus Paulo e Silas Estavam presos Dentro daquela prisão Aí começaram a louvar De todo o seu coração De repente um terremoto Veio naquele lugar Porque o louvor sumiu Ao coração de Jeová Eu quero ver Quero ver Todo esse povo marchar no poder Jeová é quem vai fazer Todo esse povo marchar no poder Eu quero ver Quero ver Todo esse povo marchar no poder Mas Jeová vai fazer Todo esse povo marcha no poder Eu quero ver, quero ver Mas Jeová é quem vai fazer A tua força vem dele Porque a nossa alegria vem do Senhor Quero ver, quero ver Todo esse povo marchar no poder Mas Jeová vai fazer Todo esse povo marchar no poder Aleluias, glória a Deus, amados, queridos do Senhor A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Estamos aqui para mais um dia da nossa campanha No Salmo 91 Que Deus lhe abençoe Que Deus abençoe a sua família Que o Senhor receba e honre As suas orações e a sua fé Muito bem, queridos Nós queremos pedir a você Que se inscreva aqui no canal Que também compartilhe esta mensagem Para que ela possa alcançar mais corações E que os filhos de Deus Recebam a glória do Senhor Através desta campanha do Salmo 91 Dos Salmos mais lindos Da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus Nós queremos falar hoje sobre Sobre duvidar Sobre duvidar Sobre receber Uma mensagem do inimigo E acreditar nela Puxa vida, mas Isso é possível? Alguém que anda com Deus De repente Aceitar uma Uma mensagem Vinda Do inimigo E acreditar nessa mensagem Se tem Deus na vida Como é que isso é possível? Exatamente assim Veja só Você veja Por exemplo Na Bíblia Nós temos a história De vários homens e mulheres De Deus Que Deixaram Te acreditar em Deus Para acreditar exatamente No inimigo E é isso que nós vamos ver agora Na Santa Palavra do Senhor Para recebermos Aquilo que Deus tem Para nossas vidas Para aprendermos com Deus Sobre isso Porque isso é muito importante O pastor O inimigo fala E Nós ouvimos A voz dele A voz do diabo A voz do nosso adversário Sim, claro Está aqui Vou mostrar para vocês Na palavra Abri quase em cima Aqui Para você aprender Que Primeiro Quero Quero já começar No princípio Né Falando sobre Deixar o fundo musical Bem baixinho Para não atrapalhar A nossa aprendizagem Por que Que nós temos Que numa campanha De oração Nós estamos Numa campanha De oração Mas por que Que é importante A gente aprender Sobre a palavra De Deus Porque Está escrito No livro De Oséias E também Jesus falando Ele disse Errais Por não conhecer As escrituras E o poder de Deus Ele estava dizendo Assim Se você tem Conhecimento De Deus Claro Você vai conhecer Mais o poder dele Cada vez Que você conhece Mais alguém Que você ama Você passa A se aprofundar Mais no conhecimento Dessa pessoa Essa pessoa Ela vai se tornar Importante Para a sua vida Então quando você Conhece mais A Deus Logicamente Você vai conhecer Mais sobre o poder Dele Sobre a sua vida Não é verdade? Então veja bem No jardim do Éden O jardim que Deus Fez para o homem Deus criou tudo Colocou tudo em ordem E deu ao homem Uma mensagem A ele Para ele Adão Olha você Coloca nome em tudo Aí Coloca nome em tudo E todos os dias Deus falava com Adão Está escrito na palavra Todo dia Deus vinha ter com Adão Na virada do dia Às seis horas da tarde Ele vinha ter com Adão Pastor E Deus vinha falar com Adão Vinha Deus vinha falar com Adão Falar com O que é que ele tinha feito Durante aquele dia O que é que ele tinha programado O que é que ele tinha realizado Não era assim? Ele estava ouvindo a voz de quem? A voz de Deus Ele estava cumprindo o que? A palavra de Deus Deus estava dizendo para ele Olha Adão Você Coloca nome em tudo aí Vai fazendo a obra aí Depois fez a mulher A Bíblia diz Que Deus apresentou Eva A Adão E Adão foi se enchendo de Deus Só que chegou a hora Que Eva ouviu a voz Do inimigo E levou a mensagem Para Adão E contando o que o inimigo Tinha contado Olha ele disse Que se a gente comer Desse fruto aqui Nós vamos ter Tanta sabedoria Quanto Deus Vamos saber tudo Como ele sabe E Adão também Comeu do fruto proibido Mas não foi só Adão Que fez isso não Sansão também fez isso Sansão ele era Um homem separado Na época dos juízes De Israel Tinha voto De naziriado Que era um voto De ser consagrado Somente a Deus E no entanto Naquela época Sansão Se envolveu Com Dalila Foi assim ou não foi? É assim que está escrito Na palavra? Se envolveu Com Dalila E o que foi que aconteceu Pastor? Foi que aconteceu? Sansão ouviu Ouviu Exatamente Aquele Aquela voz De Do Do diabo E se enfeite E sopo Dalila E Dalila O destruiu Completamente Porque ele ouviu Ela Mas pastor Foram só esses personagens Não, está aqui Davi Davi não era um homem Segundo o coração De Deus Não está na Bíblia Deus não disse Para Samuel Eu escolhi um homem Segundo o meu coração Vai lá E Samuel foi Olha aqui Primeira crônicas Capítulo 21 A partir do versículo Primeiro Então Satanás Se levantou Contra Israel E incitou Davi A numerar Israel Deixa eu explicar O que é isso aqui Para você pegar a palavra O inimigo Se levantou Contra Quem? Israel Quem era Israel? Era o povo de Deus Que agora Era o povo de Davi Porque Davi era o rei Então O inimigo se levantou Contra a família de Davi Israel agora Era a família de Davi Ele era o rei O rei era como um pai E ele fez o que? Incitou Incentivou Davi A numerar Israel A contar Aí a palavra Aí a palavra disse Disse Davi A Joab E aos maiorais Do povo Quer dizer Os ministros As pessoas Que mandavam Israel Junto com Davi Mas debaixo da ordem de Davi Ide Contai a Israel Desde Beceba Até Dan E trazei minha conta Para que saiba O número deles O diabo disse assim Davi Por que você não manda contar Aí quantos homens Podem puxar da espada? Quer dizer Quando a Bíblia diz Homens que puxavam da espada A Bíblia está dizendo Homens preparados Para a guerra Sacar da espada Prontos para lutar Então aqui O diabo disse Mande contar Quantos soldados você tem Homem Mande contar Quantos mil homens Tem no seu exército Homens que são capazes De defender o seu trono E Davi ouviu a voz do diabo E mandou contar Só que a palavra Vai dizer aqui Olha No capítulo 21 De primeira crônicas Vai dizer aqui No versículo De número 7 E esse negócio Também pareceu mal Aos olhos de Deus Pelo que Deus Feriu a Israel Pareceu mal Deus disse Davi O diabo disse Para você Contar Quantos soldados Você tinha Quando você Era sozinho Eu te permiti Derrotar Golias Quando você Não tinha ninguém Eu te dei um exército De homens perturbados Mercenários Quando você Não era nada Era apenas um Pastorzinho de ovelha Um limpador de lixo De monturo Da casa do seu pai Eu transformei você No rei de Israel E agora Você quer contar Com os homens Quer saber Quantos soldados Existem no seu reinado Quem foi Que sempre Lhe deu vitória Não fui eu não E Deus castigou ele Se você Prosseguir Lendo o capítulo 21 De primeira crônicas Você vai ver Que Deus castigou Severamente A Davi É como um crente Que conhece Deus Que conhece A palavra Vai para um terreiro De macumba Procurar a solução Dos seus problemas Praticar a magia negra A feitiçaria Imagine aí A raiva Que Deus Vai ficar dele A ira Que vai despertar No coração De Deus Por alguém Que conhece A palavra Que conhece Deus Mas se desvia Para um caminho Tortuoso Como esse Então nós estamos Nessa campanha É uma campanha É uma campanha De oração Pela sua família Uma campanha De oração Pela sua vida Uma campanha Para abençoar O seu lar Sua casa Sua família Mas é uma campanha Para abrir seus olhos Abrir seus olhos Olha aqui o que diz O salmo 125 Vamos ver o que é que diz Você sabe o que é que diz Quem é que sabe aí Quem é que já pode citar Nós estamos ao vivo Viu Agora são 38 minutos Do dia 18 O salmo 125 Alguém que chega para você E diz assim Não Procure fazer isso Às vezes uma coisa errada Pode até não ser uma macumbaria Mas uma coisa errada É como se você estivesse Perdendo seu marido E alguém incentiva você A fazer mal A amante dele Como se aquilo fosse resolver A situação E tirar A ilusão Que está nos olhos dele No coração dele Por aquela pessoa Como se aquilo fosse Abrir os olhos dele Na verdade não é isso Que vai resolver Quem vai resolver é Deus Olha o que diz O salmo 125 A epígrafe O título desse salmo Diz A segurança daquele Que confia em Deus Aí o salmo 125 A partir do versículo 1 Diz Os que confiam no Senhor São como um monte de cião Que não se abala Mas permanece para sempre Como estão os montes A roda de Jerusalém Assim o Senhor está em volta Do seu povo Desde agora e para sempre O que é que está em volta? A proteção Assim como os montes Estão em volta Da cidade de Jerusalém Deus está à volta Deus está guardando É como se você fosse Essa ovelhinha E Deus está assim Te protegendo Te protegendo Aí você pede Para sair da proteção E vai procurar Outros caminhos Que não seja A proteção de Deus Vocês estão me entendendo Essa palavra Como ela é forte Como ela é Espiritual Para nossas vidas Para a gente não Não mudar Não mudar Não duvidar Da proteção de Deus Do que Deus tem Para fazer em nossas vidas É forte Não é irmãos? Mas tem muita gente Que deixa Deus E vai procurar Outros caminhos Davi deixou aqui E pagou um preço alto Deus começou a destruir Israel Deus começou a matar Os animais Fire os homens E Davi clamou a Deus Dizendo Senhor Senhor Não faça isso Para com Israel Quem errou Fui eu E ele se prostra Diante de Deus E ele vai pedir Perdão a Deus Erguendo um altar A Deus Altar que ele comprou E pagou Ele não quis Nem aquela Aquela eira De graça Que foi oferecido a ele Ele comprou Pagou E disse Por acaso Oferecerei eu Alguma coisa a Deus Que não tenha valor Aducilene Estou entendendo Jesus Ele comprou Pagou Sacrificou ali E Deus A palavra diz Que Deus mandou O anjo tirar a espada Deus suspendeu O castigo Que estava dando Sobre Davi Porque ele tinha Mandado contar É como você Está orando Presta atenção Nisso aqui Você está orando Para Deus resolver Uma situação Mas você Falou com alguém Para te ajudar A resolver Aí a pessoa Resolveu Você agradece A pessoa Mas não agradece A Deus Mas se foi Deus Que tocou O coração dela Se foi Deus Que fez com que ela Ovisse o seu pedido E atendesse O seu pedido Foi Deus Que tocou Aquele coração Exatamente Para aquela pessoa Socorrer você Naquela situação E agora você E agora você agradece Ao homem Ou a mulher E não agradece A Deus O Deus Que move os corações O Deus Que cria As situações As circunstâncias Somente para te abençoar Você vai agradecer O homem Não vai agradecer A Deus não Você está com Enfermidade Está orando Pedindo a Deus A cura Aí você Faz uma consulta Com um especialista A Kécia Está dizendo Essa palavra É forte É forte Kécia Você faz uma consulta Com um especialista E o especialista Acerta Ou faz uma cirurgia Ou passa uma medicação Um tratamento Que você fica curado Você agradece ao médico Oh aquele médico É muito bom Aquele médico Me curou E Deus Que deu inteligência Aquele médico Para você ser curado Você não agradece Você deixa ele de lado Foi o que Davi fez aqui Capítulo 21 De primeira crônica Davi esqueceu de Deus Quando ele mandou Contar os soldados Ele estava achando Que ia poder contar Só com os soldados E ele ainda foi alertado Comandante Joab Diz Davi Deus sempre te deu vitória Tu vai mandar contar Agora quanto Deus te deu vitória Quando você não tinha Nem homens Deus te deu vitória E agora Você vai contar Com os homens E não com Deus Essa palavra hoje É para dizer Que a nossa gratidão Tem que ser Em primeiro lugar A Deus A Jesus Cristo Para que ele possa Tocar o nosso coração E nos trazer Aquilo que nós desejamos Você lembra de Baal? O Deus da fertilidade Da prosperidade Que o povo de Deus Saiu do Egito E passou pelo deserto E entrou na terra prometida Deus deu tudo a eles E eles começaram A adorar Baal E pedir chuva a Baal E pedir prosperidade a Baal E sabe o que Deus fez? Deus fechou os céus Cerrou os céus Cerrou é fechou Fechou os céus E a terra Não nascia nada Não caía um pingo D'água Sobre Israel E de repente O pessoal Começa a chorar Começa Porque orava a Baal Porque sacrificava a Baal Pedindo chuva Como hoje o pessoal Pé da São João São José Como se eles tivessem poder Como se eles Tivessem ouvindo a oração E aí Deus disse assim Vá peça a ele Peça a ele aí Para ver se ele dá chuva a vocês Para ver se ele tem poder Para fazer cair um pingo D'água do céu Enquanto o povo não entendeu Que quem dava prosperidade A chuva era Deus Deus cerrou os céus Lembra de Elias Que ele disse Pela minha palavra Não cairá orvalho Nem chuva em Israel E ficou três anos e meio Israel sem chuva E quando ele levou Os profetas de Baal De Azerá Para o Monte Carmelo E derrotou eles lá Você lembra que eles gritavam Se cortavam Se cortar Se mutilavam Eles pegavam aquela lâmina Batiam nas costas Cortavam a pele Que era para fazer um sacrifício A Baal A deusa Azerá E eles clamavam E Elias zombava Elias dizia Grito mais alto Pode ser que ele esteja dormindo Ele estava dizendo Meu Deus não dorme Mas o seu dorme Grito mais alto Pode ser que ele esteja dormindo E não aconteceu nada E no altar Que Elias ergueu Elias jogou Foi água e sobre a lenha Para lavar O altar Porque nosso altar Nosso corpo Nosso coração É altar de Deus Tem que estar limpo Tem que estar lavado E naquela ocasião Deus Desceu do céu E consumiu O que Elias Estava oferecendo Diante de todos E morreram Quatrocentos e tantos Profetas ali Alguns dizem que era Muito mais Você está entendendo Essa palavra Que eu estou pregando Irmãos Para você ter cuidado Vigiar Para você não deixar De agradecer A quem é digno De honra De glória Porque senão Você vai cometer O grave erro De no lugar De fazer Deus Ficar satisfeito Com você Ferir o coração De Deus A Bíblia é clara A Bíblia diz Que Deus tem ciúme De nós O Espírito Santo Tem ciúme de nós Aí já pensou Você recebendo As bênçãos E agradecendo A uma pessoa Humana Como se aquela Pessoa Foi quem resolveu É Tem que ter Sabedoria Para Não transformar A sua bênção Em maldição E desgostar A Deus A Maluce Gomes Está dizendo Nesse final de semana Fechei Meu almoço Deve ser um restaurante Acho que errei Pastor Esse negócio Era de Deus Acho que eu não soube Administrar Aqui em Mossoró Não vou dizer nomes Que eu não posso falar Porque é questão de ética Também Pastoral Uma irmã Abriu Um ateliê De fabricação De roupa Concerto de roupas Ela trabalhava Também com artesanatos E montou Numa ruazinha Lá Onde ela morava Era na frente Da casa dela Ela pegou O quarto da frente Transformou Nesse ateliê Botou uma portinha De vidro E Orou a Deus E Deus começou A abençoar Ela estava conseguindo Ganhar um dinheirinho Ali E de repente Chega uma filha Do inimigo Lá E diz a ela Que se Conheciam Uma determinada Pessoa lá Que se via O demônio Que se ela fosse lá E Orasse Ali Aquelas orações Sei lá Que aquilo Nem é oração Não Fizesse um trabalho Lá Ela ia vender Muito Ela caiu Na besteira E fez Aquela pessoa Foi lá Toda vestida De branco Fez aquele negócio Lá Cheio de cordão Pedura em calho Fez aquele trabalho Que eles fazem Lá Aquilo absurdo Naquela noite Ela foi dormir Achando que no dia Seguinte Ela ia Passar a vender Mais Vocês imaginem Uma mulher Que Dizia que era Crente Naquela noite Deus provou Para ela Que ela trouxe Maldição Sobre a vida Dela A menina Dela Entrou lá No ateliê Porque Tinha uma porta De dentro de casa Para dentro do ateliê E uma porta Do ateliê Para a rua A menina Dela Entrou Para pegar Um ferro De passar E resolveu Passar A roupa Dela Lá Mesmo E deixou O ferro Ligado Você já Imaginou O que aconteceu Né Pegou Fogo Em tudo Quase Que ela Perde A casa Toda Porque Quando Nós Temos Deus Nós Não Precisamos De mais Nada É Ele Só Ele E ele Disse A minha Glória Não Doa Ninguém Já Ficou Sem Nada E foi Chorar Nos pés De Jesus E pedir Perdão A Jesus Por que Que tinha Feito Aquela Besteira Por que Que tinha Feito Aquela Loucura Né É igual Uma irmã Que O marido Fugiu Com outra Pessoa Você lembra Disso Aqui No culto Do lar O testemunho Dela O marido Fugiu Com outra Pessoa E ela Chegou Uma pessoa E disse Olha ali Tem um homem Ali Que faz Um trabalho E seu marido Volta E ela No desespero Para trazer O marido De volta Ela Crente Viu No desespero Foi naquele Homem Chegou lá O homem Disse Compre Isso Compre Vela Não sei o que Vela Preta Vela Vermelha Vela Azul Não sei o que Mandou Comprar Uma Ruma De Coisa Incenso Não sei o que Consigo Uma galinha Preta Não sei o que Essa mulher Comprou Tudo Que aquela Pessoa Pediu E depois Foi comprar Numa cidade Vizinha Lembra Que ela Ela disse Eu comprei Numa cidade Vizinha Porque Tinha Vergonha De comprar Na minha Cidade Porque Era Muito Conhecida E Realmente Comprou E Mandou Aquele Cara Fazer Aquele Trabalho Lá Aquele Troço Lá E Depois Se arrependeu Demais Bateu Arrependimento E Vem Perguntar A mim Será Que eu tenho Perdão Ainda Pelo Amor De Deus O que Foi Que Eu Fiz Meu Deus O que Foi Que Eu disse A ela Minha amada Quando uma Pessoa Faz isso Ela está Pedindo Para o Diabo Trazer O marido Dela De volta A sua Oração Tem que ser Uma oração Pedindo a Deus Que ele Volte Transformado Porque Se ele Voltar Com mais Espírito Ruim Do que O que Ele Já Tem Você Não Vai Suportar Você Imagina O inimigo Falou No Ouvido Qual Falou Para Davi No Capítulo 21 De Primeira Crônicas Falou No Ouvido Ela Ouviu E Fez O que Ele Estava Mandando Nós Vamos Orar Agora Nós Vamos Orar Irmãos E Vamos Pedir A Deus Que Deus Tenha Misericórdia Vamos Pedir A Deus Que Deus Abre Os Nossos Olhos Que O Senhor Abra Os Nossos Olhos Que O Senhor Nos Dê Visão De Águia Para Que Pastor Para Ver Tudo Para Ver Tudo Visão De Águia Porque Quando Deus Nos Dá Visão De Águia A Gente Vê Longe Você Vai Orar Comigo Agora Eu Quero Citar O Versículo 11 Do Salmo 91 Que O Senhor Diz Assim Aos Meus Anjos Darei Ordens Ao Teu Respeito Para Que Te Guardem Em Todos Os Caminhos Por Onde Andares Louvado Seja Deus Chegou A Hora Da Nossa Oração Vamos Orar Ore Comigo Ore Comigo Igreja Soberano Deus Eterno E Poderoso Pai Pai O Que Nós Pedimos É Visão De Águia O Nós Pedimos Deus É Que O Senhor Abra Os Nossos Olhos Abra Os Nossos Ovidos Para Ouvir A Tua Voz A Tua Linda E Maravilhosa Voz Deus Não Deixe Que Sejamos Enganados Deus Pai Nós Não Queremos Sair Da Tua Presença Nós Não Queremos Sair Sabe Deus Deixar De Estar Perto Do Senhor Porque Sem O Senhor Nada Somos Nem Nada Podemos Fazer E O Nosso Pedido Pai Querido Deus Amado É Orações De Maneira Deus Que A Gente Só Escute A Sua Voz É Paizinho Somente A Sua Voz Que Nada Mais Atrai A Nossa Atenção Que Nada Mais Nos Chame Atenção A Não Ser A Tua Palavra A Tua Voz A Tua Voz Que Nos Ensina Deus A Tua Voz Senhor Que Nos Dá A Direção A Ser Seguida Que O Senhor Possa Falar No Profundo Do Nosso Coração Neste Lugar Deus Que Só O Senhor Consegue Chegar Até Lá Que O Senhor Possa Paizinho Querido Deus Amado Visitar O Coração De Cada Um Papai E Abrir Deus O Coração Para Que O Senhor Possa Fazer Morada Porque É Aqui Que Nós Queremos Que O Senhor Esteja Blinda O Teu Povo Deus Blinda Pai Querido Com Vida Dos Teus Filhos E Filhas De Uma Maneira Tremenda Poderosa Pai Para Que Teus Filhos Vivam Deus A Alegria Da Tua Presença E Saibam Paizinho Que O Senhor É O Deus Todo Poderoso O Nosso Deus É Pai O Nosso Deus Que Pode Resolver Todas As Situações Pois Não Há Nada Impossível Diante De Ti Então Pai Nós Pedimos Em nome Visita O Teu Povo Deus Ergue O Teu Povo Deus Dá Teu Povo A Vitória Que Só O Senhor Pode Dar Pois Não Existe Pai Querido Deus Amado Nenhuma Situação Pai Que O Senhor Não Possa Resolver E Nós Sabemos Pai Que Aqui Junto Conosco Existem Pessoas Que Estão Com Sérias Dificuldades Na Vida Mas Deus Tu És O Deus Todo Poderoso Tu és O Deus Que Tudo Pode É por Isso Que Nós Estamos Aqui Pedindo Pai Em nome De Jesus Cristo Que O Senhor Visite Cada Vida Que Agora Deus Está Sendo Atormentada Pelos Problemas Que Perdeu A Paz Deus Que Já Não Encontra Motivos Para Sorrir Que Estão Pai Querido Deus Amado Andando Deus Por Caminhos Duvidosos Estão Pensando Em Procurar Outros Rumos Mas Pai O Senhor É Deus E Só O Senhor Tem a Capacidade Para Resolver Meu Paizinho Só O Senhor Mas Ninguém Oh Deus Visita As Famílias Visita Os Lares Visita Teus Filhos E Filhas De Uma Maneira Tremenda E Poderosa Deus Entrando Pai Querido Com Teu Abraço Com Teu Carinho Com Teus Cuidados Porque Pai Tu Tudo Pode Tu és O Deus Que Resolve Tudo Por isso Que nós Estamos Aqui Pedindo Em Nome De Jesus Cristo O Teu Olhar Misericordioso O Teu Olhar Bondoso Sobre a Vida Do Teu Povo Olha Para O Teu Povo Deus Olhando Vendo A Necessidade Que Cada Um Tem Do Teu Abraço Do Teu Amor Do Teu Carinho Porque O Teu Povo Deus Clama Por Ti E a Tua Palavra Diz Que o Senhor Ouve O Clamou Que o Senhor Entra Com Providência Deus Entra Paizinho Com Providência Agora Visita As Famílias Quantas Famílias Abaladas Quantas Famílias Passando Por Dificuldades Quantas Famílias Sofrendo Deus Porque Tem Membros Nas Drogas Porque Tem Homens Na Prostituição No Adultério Mulheres Também Deus Quantas Portas Estão Fechadas E as Pessoas Olham Para o Lado Olham Para o Outro Mas Não Vê Saída Mas Em Ti Deus Nós Temos A Saída Oh Meu Deus Dá Força Para O Teu Povo Sim Deus Tu És O Amigo Fiel A Tua Palavra Diz Que Tu És O Deus Todo Poderoso E Nada Deus Pode Fugir Senhor Das Tuas Mãos Pai Consola O Coração Dos Solitários Dos Desamparados Dos Tristes Dos Abatidos Senhor Daqueles Que Estão Na Depressão No Calabouço Na Tristeza Profunda Tu És O Deus Que Visita Tu És O Deus Que Faz O Impossível Acontecer E É Por Isso Que Nós Estamos Aqui Pedindo Meu Deus Em Nome De Jesus Cristo Que O Senhor Socorra O Teu Povo Deus Que O Senhor Visite O Teu Povo Deus Visita O Coração Triste Dos Teus Filhos E Filhos Coração Desesperado Coração Que Não Encontra Saída Coração Deus Que Está Sendo Deus Massacrado Por Essas Situações Mas Tu És O Deus Que Muda História É Paizinho Tu és O Deus Que Muda História Muda Deus Dá Vitória Deus Restaura Os Casamentos Meu Pai Restaura A união Deus Restaura A Família Pai Querido A Família Que É O Teu Projeto Principal A Família Que O Senhor Ama A Família Pela Qual Morreu Teu Filho Jesus Na Cruz Para Demonstrar O Teu Amor É Isso Paizinho Que Nós Pedimos E Já Te Agradecemos Porque Sabemos Deus Que O Senhor Socorre A Todos Quanto O Senhor Ama Abençoa Meu Pai Poderosamente A Todos Em Nome De Jesus Cristo Amém Amém Irmãos Aí Está Nossa Campanha De Hoje Nossa Campanha De Oração Campanha Ore Comigo Campanha No Salmo 91 Deus Abençoe Inscreva-se Aqui No Canal Por Favor Você Que Não É Inscrito Para Ajudar De O Like E Compartilhe Com As Pessoas Que Você A Nesta Campanha Um Forte Abraço Daqui A Pouco Se Você Ficar Acordado A Um E Meia Da Manhã Vai Rodar A Campanha De Hoje A Campanha As Promessas De Deus Que Passou No Possível de Jacó Se Você Já Viu No Possível Não Precisa Mais Ver Aqui Para Não Né Mas Foi uma Palavra Muito Boa Do Pastor Nilton E Eu Complementei Com Aquela Mensagem De Deus Em Mateus 6 6 Entra No Teu Quarto Fecha Tua Porta E Ora Porque Deus Que Ajude A Crescer O Canal Que Leva Benção Para Todos Fique Na Paz Do Senhor Jesus Muito Obrigado Até As 6 Horas Da Manhã Com A Oração Da Manhã Deus Abençoe